Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Dino e no vídeo de hoje vou ensinar como remover esta cintilação das tuas filmagens. Isto é algo que geralmente acontece quando filmas com uma FPS, a.k.a. taxa de quadros por segundo, elevada ou também com a velocidade do obturador elevada. Já aconteceu-me várias vezes, especialmente em situações em que não tive nenhum controle da iluminação e tive de trabalhar com o que já lá estava, ou porque simplesmente estava desatento e não configurei bem as definições da câmera. Neste vídeo vou mostrar-te como resolver esse problema na pós dentro do Premiere Pro. Aqui estamos no Premiere Pro e tenho aqui esta filmagem que tem a tal cintilação. Até vou reduzir a velocidade para 50% para notar-se ainda mais. E como podem ver, isto não fica nada bem. E para resolver isso é bastante simples. Começa por duplicar a filmagem ao primir Alt e clicar Arrastar a filmagem para uma camada de cima. Depois vamos para as propriedades de opacidade deste clipe que duplicamos e definimos para 50%. De volta na linha de tempo, clica no atalho Y e isso vai selecionar a ferramenta escorregar. E com a ferramenta escorregar, podes basicamente mudar qual secção do vídeo queres ver na linha de tempo, dentro da posição e comprimento atual do clipe na sequência. Portanto, agora moves a camada do vídeo em cima com a ferramenta escorregar para a esquerda ou direita de 1 a 6 milissegundos. Eu aqui já sei que tenho que mover 6 milissegundos, mas isto varia de caso a caso. Começa por 1 e reproduz. Se não tiver resolvido, move mais 1 até ficar resolvido. E voilà! A cintilação desapareceu. Isto deverá remover o teu problema de cintilação e deverá funcionar com a maioria das ocasiões. Mas se for uma filmagem que tem muitos movimentos rápidos, quer seja o assunto a mover só a câmera, não vai resultar muito bem porque vai notar-se o deslize que fizemos na filmagem de cima que tem a opacidade reduzida e vai causar um efeito diferente. É tudo neste vídeo. Se aprendeste algo novo, não te esqueças de deixar um gosto e subscrever-se se ainda não o fizeste para não perderes mais tutoriais como este. E como sempre, vemos no próximo vídeo.